Oi Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, vem junto com o Nilson Araújo nesta segunda-feira, hoje é dia 24 de maio de 2021, a partir de agora você pode participar através do nosso WhatsApp, olha aí o número 997824426, fiquem à vontade para você interagir, enviar aí todas as denúncias, os problemas aí do seu bairro, da sua rua, fiquem à vontade, elogios, sugestões também valem, tá bom? Você vai compartilhar aqui o nosso programa de hoje, se inscrever no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Todas as vezes que nós entrarmos no ar você será avisado e que nós possamos ter uma semana aí muito produtiva, né? Nessa última semana praticamente de maio e um pouquinho mais frio, né? Nesta manhã de segunda-feira. Olha, amanhã terça tem sessão da Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste, dois projetos de lei serão votados, estarão inclusos na ordem do dia. O primeiro projeto trata-se do Poder Legislativo de Autoria do Vereador Felipe Corá. Olha aí, é o projeto que vai dispor sobre a multa para quem realizar festas clandestinas no período da pandemia. E mais, hein? Olha, é a multa essa que pode chegar até 15 mil reais, 5 mil de imediato, se houver rescindência, 15 mil. Tá? Então, fique ligado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, não faça festas, está completamente proibido, hein? Qualquer tipo de evento. E depois tem o projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre a alteração da lei municipal, número 4.018, de 13 de abril de 2018, o reajuste dos valores financeiros repassados pela Prefeitura à Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Santa Bárbara. Olha, nesse final de semana teve tumulto lá no bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano, hein? Nós estávamos falando aqui, então, das festas clandestinas, de aglomerações. Veja só, uma ação do BAEP junto com a Polícia Militar, com o apoio da Guarda. Veja aí a situação, pessoas fazendo ali, olha, aglomerações em praça pública, ali no bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano. Confusão aí, neste final de semana, houve até, é, é, a polícia teve que agir, né? Usando bomba de efeito moral. Olha aí, pode subir o som, Josué. Olha aí, ó, ouça a confusão, aglomeração do Conjunto Romano neste final de semana. É isso que não pode ser feito, gente, se não, nós vamos terminar aonde com essa, né, propagação do coronavírus. Olha aí, ó, ouça! Os moradores ficaram assustados aí com esta confusão toda. você ouve aí, ó, os barulhos, né, da, da, da sirene, da, das viaturas da polícia. Amanhã vai ser votado esse projeto importantíssimo aqui na Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste. Tem que ter muita consciência, né, muita consciência, né, que não deve, não pode fazer esse tipo de aglomeração, ainda mais num tempo como esse. Olha aí, e sem falar das aglomerações que, infelizmente, ontem, né, no final do campeonato paulista, aglomerações, um abraçando o outro, né, olha, eu não sei não, hein, também, é, é, eu me preocupo lá na frente, né, agora com essa, é, possivelmente terceira onda que estão falando tanto, a gente, é, algumas pessoas acabam respeitando, mas outras, infelizmente, lamentavelmente, não respeitam aí a ordem de distanciamento social, né? Vou falar pra você, tem que, o Brasil tem que ser redescoberto de novo, né, impossível o negócio desse. Olha, um casal de Santa Bárbara do Oeste, um casal de empresários lá do Jardim Europa, faleceram neste final de semana em menos de 24 horas. Sandra Maria Gonçalves Pina, de 54 anos, e Sebastião de Magalhães Pina, de 46 anos, tá aí, o casal, muito conhecido, eles faleceram em decorrência do Covid-19. Olha aí, é, segundo os relatos, repercussão muito grande nas redes sociais, a mulher morreu durante a tarde de sábado, ela estava no Hospital São Francisco e Americana, e o empresário, o marido, no Hospital Santa Tereza, em Campinas, ele veio a óbito na madrugada de sábado para domingo. Os dois teriam contraído o coronavírus 15 dias atrás. O casal era proprietário de uma loja, né, uma marca, na realidade, de roupas plusais aqui em Santa Bárbara, no Jardim Europa. E deixaram, né, eles deixaram aí, o casal deixou um filho de 22 anos, né? Lamentavelmente, muita gente que até se solidarizou pelo passamento aí deste casal, né, da Sandra e do Sebastião. Olha aí, em Piracicaba, vamos sair um pouquinho aqui de Santa Bárbara, vamos para Piracicaba, um casal, olha aí, ele, o homem, né, agrediu a esposa, não vou nem falar a esposa, né, a companheira, porque fazia um mês que ela estava morando com ele. 180, denuncie, 180, né, olha aí, esse homem, ele, olha, ele agrediu a mulher, ele agrediu a mulher, né, manteve ela em cárcere privado por mais de nove horas em Piracicaba, por mais de nove horas. A guarda civil municipal foi que atendeu a esta ocorrência, houve ameaças de morte, né, olha aí, houve ameaças de morte, o cara ameaçou ela com uma faca, a polícia quando chegou deu pra ver ali, ó, né, deu pra ver, porque no imóvel tinha um buraco e aí dava pra ver o cara ameaçando a mulher, os guardas interviram, este homem, ele foi detido, a mulher estava com o nariz sangrando, vários hematomas pelo corpo, com dentes faltando e além do cabelo picotado, né, o cabelo da vítima, o cara cortou o cabelo da mulher, né, tamanha brutalidade, violência, né, cerca de um mês ela vivia com o homem, com esse rapaz, com esse criminoso, né, o cara desse ele tem que ir pra cadeia não sair mais de lá e trabalhar pra se sustentar lá dentro, viu, o cara desse tem que trabalhar e se sustentar, esse vagabundo não, é um vagabundo, né, tem de ser preso ameaçando a mulher, tortura total ali, ó, com uma faca, arrancou, cortou o cabelo da mulher, é, e ela com vários hematomas, delegado não tem que ter pena e nem dó, delegado tem que meter esse cara na prisão e responder aí, ó, tentativa de feminicídio, por que não, né, agrediu, ó, pega um cara do tamanho dele, meu, pega um cara, esse cara aí só deve tá drogado, impossível um negócio desse também, né, só pode ser, né, porque um cara, uma pessoa, um homem normal, uma pessoa normal em si, não faz um absurdo desse não, né, e as mulheres, vocês mulheres, vocês têm que denunciar, não tem amêndo, pelo amor de Deus, não tem amêndo, a gente sabe que vocês sofrem ameaças, ameaças, né, mas pode ter certeza que a justiça do nosso Brasil não vai falhar com vocês, não, né, tem que denunciar, levar à imprensa, é, 180, pelo amor de Deus, quantas mulheres mais vão ser vítimas dessas, desses caras machistas, desses caras, é, é, que não, não, querem destruir a vida dessas mulheres aí, e há um mês, há um mês, imagina se, se ela ficar com o cara aí há um ano, dois anos, já aconteceu até coisas, é, absurdas, e tem de denunciar, violência doméstica jamais, hein, denuncie, 180. Olha, eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui pela rede social, nosso Facebook, acompanhando, compartilhando aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias, que cresce a cada dia, olha, você pode fazer o seguinte, aí na sua casa, no seu bairro, você filma aí, ó, faz uma imagem de 30 segundos aí, né, do seu aparelho de celular, e envia aqui para o nosso jornal, né, narrando uma foto, fique à vontade, tá? Olha aí, o Diraldo Almeida, um abraço, ótima semana, Diraldo, Roseli Borges também, um abraço, Roseli, Leonice dos Santos, obrigado pela audiência, pessoal no YouTube também, um abraço a todos vocês, amanhã, terça-feira, nós voltamos, se Deus quiser, com mais um Jornal da TV SB Notícias, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, tchau, pessoal!